Nós toquemos Fica na imaginação Com a bunda arrebentar Dançando é um tesão Ela movimenta Para e deixa eu te distraio Te hipnotizo Quer falar besteira? Fala no ouvido Beijo na boca, fala que me amam Mas eu não sou disso, eu sou um perigo E quer me ver pelada? Acha que tá doce Vai, já faz o pix Vai, já assina o close Faz a pose, ah, ah Olha o close, ah, ah Faz a pose, ah, ah Olha o close, ah Faz a pose, olha o close Faz a pose, faz a pose Faz a paz, já faz a paz Faz a pose, faz a pose Faz a pose, ah, ah Olha o close, ah, ah Faz a pose, ah, ah Olha o close, ah, ah É a bruxa Faz a pose Fica na imaginação Com a bunda arrebenta Dançando é um tesão Ela movimenta Para e desce, eu te distraio Te empinotizo Quer falar besteira? Fala no ouvido Beijo na boca, fala que me amam Mas eu não sou disso, eu sou um perigo E quer me ver pelada? Acha que tá doce Vai, já faz o pix Vai, já assina o close Faz a pose, ah, ah Olha o close, ah, ah Faz a pose, ah, ah Olha o close Faz a pose, olha o close Faz a pose, ah, ah É a bruxa Faz a pose Faz a pose Faz a pose Prudeu Los banques